Vida louca Gostei do símbolo aí, gostei do escudo Tudo lascado Eu nasci e fui criado em um gueto E sempre senti a mesma sensação De você que tá preso E a favela é o seu presídio Sua cela é a casa onde eu vivo Acompanhados de amigos que estão sempre ao meu lado E também dos inimigos atrás da lada E os agraçalados chegam sempre capuzados A paisana, ofardado Eles ficam infiltrados Da cabeça aos pés armados Se ligando no seu papo E quando você precisa dar o primeiro passo Aí é logo a bordada E a bordada é assim, ó Quenta ficar paradinho Ajoelha com a mão na cabeça, ladrão Quenta ficar paradinho Ajoelha com a mão na cabeça Se tiver com algum fracante Pode crer, vai ser levado Mas se você não tiver fragmentado Não é logo liberado Porque antes vai levar Pra o patrão certo o recado Pra o patrão ficar ligado Que o seu carro importado Vai ser só mais um trocado Aí sim sou liberado Vou andando me assustado Nem sequer olho pro lado E só quando eu chego em casa É que eu fico aliviado E o dia após aquele fato Levo pra o patrão um recado Que quando ouve fique pintado E acende um baseado Impressado E depois de ter fumado Ele olha nos meus olhos E faz esse comentário Aí irmão O bicho vai brindar Cobra vai fumar Várias cabeças vão rolar Se vier vai achar Se puxar Nós vai trocar Pode crer E fique ligado Que não vai ter combinado Já disse o velho ditado É só você Quem paga pau pra homem Quem paga pau pra homem é Quem paga pau pra homem é Quem paga pau pra homem é Vinha Ficou sinistro O gueto E o gueto Ficou mais escuro Ficou sinistro O gueto E o beijo Ficou mais escuro E mais extremo Eu pedi pra pomba branca Levar um recado Na sua porta Mas ela já tava cansada E quem levou Foi a garrevolta A garrevolta Tá batendo na sua porta Pra eu Pra que possa real Do que vai acontecer Leva um recado Leva um recado Vai e volta Vai e volta Leva um recado O massacre Que vai ter Vai e volta Tá batendo Na sua porta Tá praê Pra dizer Que já morreram Sim Que tá passando Cadê ver O Didinho O Massinho O Pedrão O Miquito E o Tererê Tudo era Monsangro E bom Não pode ter Mas morrer O massacre Da rua De trás Da terra De Jesus Que sou Da sacra A humilhada Em verdade Por isso Que é saber De mim Vida Todo eu sou A sacra E na rua De trás Da terra De Jesus Que sou Da sacra A humilhada Em verdade Por isso Que é saber De mim Vida Que eu sou Vida louca 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 Vou dizer antes que esqueça Porque dentro da cabeça A fumaça deixa presa a informação Vida de ladrão Não é vida de polícia Eu vou ver pra comprar o pão E não pra ficar mais bonito Vida de ladrão Não é vida de polícia Eu vou ver pra comprar o pão E não pra ficar mais bonito Vida louca 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 Eu sou mais um cidadão que leva a vida de ladrão Mas se de verdade a diferença é que hoje ele está preso Eu vivo em liberdade e falo ao meu parceiro Vida louca Vida louca Vida louca De sobradinho Essa cidade maravilhosa Um abraço Tenente Kennedy 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 Vida louca Vida louca Vida louca Vida louca Vida louca